Olha o sorriso no rosto, deixa a tristeza... Olá, eu sou Jair Ribeiro, estamos aqui no Estado Avicinal, na região da Trisidela, com membros da coordenação do Movimento Progressista Novas Ideias. E hoje, mais uma ação social e solidária que você vai ver agora. Vem com a gente! Nesse exato momento, os membros do Movimento Novas Ideias, o Chagas e a Jéssica, chegando aqui no povoado Angico, na residência da amiga Eudna, que falou com o líder Pedro Neles, quando esteve aqui em maio, visitando a região da Trisidela, e ela solicitou ao Pedro Neles a sua cadeira de roda, que há muito tempo estava parada, e os membros do Movimento Chagas e a Jéssica vêm representar o Pedro Neles, e vamos entregar a Jéssica a sua cadeira de roda, é um anseio dela antigo, ela está ali muito feliz, e vamos agora registrar esse momento da entrega da cadeira de roda para a Eudna. Está aqui ela, olha só, feliz da vida! Para viver é preciso sonhar... Pois é, agora sim, vamos ver a nossa amiga Eudna, se mobilizando na sua cadeira, esse sonho realizado hoje através dos amigos do Movimento Progressista Novas Ideias, que tem como líder o nosso amigo Pedro Neles. Vamos ver aí, vamos lá, bota ela na cadeira aqui, por favor. Agradeço muito o Pedro Neles, quando eu conversei com ele, eu achei ele firme, e confiei, e hoje eu estou muito feliz. E eu sempre esperava que ele decidisse, confiei muito, e sempre esperando, eu vou ter fé que um dia vai acontecer, que o Pedro vai realizar meu sonho. Vou falar aqui com a Jéssica, que faz parte da coordenação do Movimento Novas Ideias, né? Ela não esteve presente naquela caminhada que o Pedro Neles esteve aqui em maio, visitou várias localidades, mas faz parte da coordenação, e chegaram a um consenso de fazer uma vaquinha arrecadada, e está aí, né? A cadeira de rodas da nossa amiga Eudna, feliz da vida, que por novamente agora poder se mobilizar com mais facilidade. É o Movimento Novas Ideias fazendo a diferença, Jéssica? Sim, estamos muito felizes e representando o nosso líder, Pedro Neles, aqui fazendo a alegria da nossa amiga Eudna, e o movimento é isso, é cada ação um gesto de amor. Pedro Neles, muito obrigada, ele agradeço de coração, por você ter lutado e feito isso por mim. Hoje eu lhe agradeço e estou muito feliz, muito obrigada. E vai, vai, vai...